Teu amor me mostrou o que eu não pude ver Eu vivi sem sentir tua presença em mim Mas um dia Jesus me mostrou tudo o que sofreu por mim E hoje não sei viver longe do seu amor, Jesus Oh Jesus Teu amor me salvou Teu amor libertou Viverá sempre em meu coração Meu pecado pagou e hoje livre estou Se você procurar, nunca vai encontrar um amor que entregou-se em seu lugar Hoje vivo feliz por tê-lo junto a mim Jesus me salvou por seu infinito amor Livre eu estou Livre eu estou Teu amor me salvou Teu amor libertou Viverá sempre em meu coração Meu pecado pagou e hoje livre estou Teu amor me salvou Teu amor libertou Viverá sempre em meu coração Meu pecado pagou e hoje livre estou Teu amor me salvou Teu amor me salvou Teu amor libertou Teu amor libertou Teu amor libertou Meu pecado pagou e hoje livre estou Teu amor me salvou Teu amor libertou Teu amor libertou Viverá sempre em meu coração Meu pecado pagou e hoje livre estou Teu amor liberou Teu amor liberou Teu amor готов Teu amor liberou Amém